Pega essa então, velho. Comigo sempre vai funcionar desse jeito aí. Deixa eu me situar, deixa eu me situar, velho. Eu acabei de acordar e já são 11 horas da madrugada e eu já tô na ativa, velho. Esse é o terceiro vídeo da lista B-Boy Editorial e hoje é o Frizz. No outro vídeo eu tinha dito que esse agora é da Footwork, mas daí na hora de fazer eu quis mudar e mudei, velho. E além de pegar e passar o Frizz, eu já vou passar logo dois uma vez, porque esse canal aqui eu não tô fazendo ele pra encher linguiça não, velho. Os dois Frizz são completamente diferentes, você não precisa aprender um pra depois começar a fazer o outro. E outra coisa também é que eu não vou ficar aqui quase 10 minutos só pra ensinar um baby, velho. O nível do meu canal é pequeno, velho. Se tem uma coisa que me deixa puto da cara, velho, é os outros virem querer dar pitaco no negócio sem saber fazer. Eu quando comecei a treinar essas coisas aí, ninguém aqui fazia, mas também ensinar todo mundo sabia, né? Na hora que você tá treinando, fica de ah, faz isso, faz aquilo, você tem que fazer mais assim, mais assado. Vai tomar no cu, velho. Eu tenho vontade já de voar com os dois, pé na cara, então toma cuidado com isso aí e só ouça o cara mesmo se ele mostrar pra você que ele sabe fazer o negócio. Se o cara não fizer, você manda ele pra puta que é o pariu, velho. Então vamos começar agora pelo baby. O baby é esse Frizz mais encolhidinho aí. Esse aí não precisa de memória muscular, não precisa de força, não precisa de preparo, não precisa de porra nenhuma, velho. Ele é ridículo de fácil, cara. É só você pegar e fazer. Pior que mesmo eu falando que o negócio é fácil, vai ter aqueles que são molenga pra caralho, né? Eles que eu falo, ah, mas eu não tenho força no braço. Pera puta. Olha a força que eu tô fazendo no braço, velho. Não vai força no braço, velho. É muito fácil, cara. Você vai ficar de joelho, vai abaixar a tua cabeça, daí vai colocar o ombro no chão. Se preocupe em apoiar o peso todo no corpo ali. Depois disso que você vai precisar, é colocar o teu joelho no cotovelo, né? No caso, o joelho direito no cotovelo esquerdo. Aí naturalmente o teu braço direito já vai se encaixar ali pra terminar de apoiar o movimento todo. Não tem mistério. A única coisa que vai acontecer é que se você for canhoto, você vai inverter. Você pega e faz esse movimento desse jeito, assim, até você memorizar bem a posição. Porque daí fica mais fácil de você aprender depois um jeito pra você poder usar na saída. Pra você entrar já com a mão direita já posicionada, você vai encaixar o teu cotovelo bem certinho na bacia, pelo lado do corpo. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar a mão, vai colocar o joelho no cotovelo, tá feito. Esse é um jeito que é meio que pra você aprender a jogar de cima ali. Mas pra mim isso aí é pai pra caralho. O bom mesmo é você já treinar ele direto da tesoura. Lembra da tesoura lá no moinho? Se você já aprendeu a segurar bem e fazer bem a tesoura, já era. Eu tô aqui falando pras paredes, porque só de você olhar o movimento você já faz. Você vai fazer ela igualzinha como você fez lá. A única diferença é que em vez de você pegar e ficar voltando ali, ou até mesmo passar o moinho, aí nisso o teu joelho vai encaixar no cotovelo. Não tem mistério. Bom, isso aí. Agora eu vou passar o beija-flor. Na gringa o nome é Nike, mas eu quero que se foda, velho. Nós estamos no Brasil e foi daqui que veio esse movimento pra lá. A única coisa que mudou foi o endereço. Foram eles que tiraram esse movimento da capoeira e eu não vou ficar pagando pau pra gringa, velho. Esse movimento tem pra caramba aqui, é típico daqui, então o nome é beija-flor. Então enquanto você estiver no meu canal, você vai se referir a esse frizz com beija-flor e acabou, velho. Nike é o meu peru. A primeira coisa que você precisa aprender a fazer é a bananeira. Se você já sabe, beleza, velho. Mas pra quem não sabe, é bom começar treinando na parede. Eu não sei nem por que eu gravei esse vídeo eu fazendo na bananeira, mas beleza, né? Tá ali. Eu acho que qualquer jegue ia saber que se eu mandasse o cara plantar uma bananeira apoiada na parede era desse jeito aí. Então pra você que nunca fez nada, você fica ali, cara. Plantando bananeira apoiada na parede por uns tempos aí até você sentir que você tá confiante. Eu não vou dizer o tempo que você tem que ficar. Porque isso não existe, cara. Tem gente que aprende as coisas num tempo e tem gente que aprende no outro. Cada um tem a sua ordem de fazer. Então não tem como eu pegar e estipular um prazo. Ah, você vai ficar tipo um mês fazendo bananeira. Velho, eu não sei, cara. Eu não sei. Você que vai ver. Você que vai ter que sentir a tua confiança no negócio. Depois que você já se sente bem confiante fazendo ali na parede, agora é a hora de você pegar e começar a tentar fazer sem se apoiar em nada. A principal parte que mais dá medo é de você pegar e cair do outro lado. Mas eu tenho um exercício bom que faz com que você perca o medo de cair do outro lado. Tipo, esse exercício ele consiste em cair do outro lado, velho. Pra você fazer isso, você só vai ter que pegar e lembrar como é que é ser criança de volta. Eu acho ridículo ter que fazer um negócio desse. Mas vamos fazer o quê? Vamos fazer, né, velho? E essas coisas aí você pode fazer onde for, velho. Se você tiver medo de fazer no piso, pegue e faz uma grama, cara. E se você tiver muito cabreiro, pegue e faz um colchão, velho. Você vai ver que não tem como. O negócio é muito fácil, cara. Não tem. Isso aí é ridículo de fácil. Se você não conseguir fazer nem isso, velho. Sei lá, cara. Muda de atividade. Vai jogar Betis, velho. Porque break não é a tua. Agora o objetivo também é você pegar e fazer a bananeira sem apoio, sem nada. Quando você for plantar a bananeira, você vai ver que não tem como você cair, tipo, de costas no chão. Se você errar, ou você vai cair de volta, no mesmo lugar da onde você veio. Ou você vai cair pro lado como se fosse uma estrelinha. Porque cada vez que a tua perna vai muito pra trás e joga o teu peso pra lá, a tua mão, ela segue o corpo e não deixa você cair pra lá. Não tem como. Aí é nisso que o cara começa a andar na bananeira. Então você tem que agora treinar a bananeira até você conseguir ficar paradinho no eixo. Você nem ir pro lado, nem ir pro outro e nem andar. É ficar parado mesmo. Depois que você já dominou bem a bananeira, o beija-flor já fica muito mais fácil de fazer. Porque você não vai precisar ficar um tempão nele. Uns dois ou três segundos já tá mais do que bom. Então pra você pegar agora e entender bem como é que é o movimento, nós vamos voltar lá pra parede e você vai fazer o beija-flor encostado lá. Então você vai lá, encostou na parede, dobra a perna direita e estica bem a esquerda. Repara nessa hora aí, que eu tô transferindo todo o meu peso pro braço direito. Tipo, a mão esquerda, ela tá ficando livre. E é isso que você tem que fazer. Esse é um exercício bom de fazer. Você vai fazendo direto isso aí até você se sentir confiante pra você fazer a bananeira e soltar o peso. Agora se você é daqueles que é fresco pra caralho já, faz uma cara já que tá fazendo na parede, até agora não arrumou coragem pra poder fazer sem se apoiar em nada, tem um outro exercício aí que vai ajudar também. Você vai arrumar alguma coisa pra você se apoiar, né? A tua mão mais forte, lógico, vai ficar no chão e a mão mais fraca vai segurar num apoio tipo esse aí que eu tô fazendo aí. Então, esses são os dois jeitos de treinar que eu tô passando pra você aí. Agora também é a hora de você fazer agora o beija-flor sem se apoiar em nada. Ó, fica vendo bem como é que é o jeito que eu tô fazendo aí, ó. Plantou a bananeira, igualzinho na parede, ó. O peso vai todo pro lado direito, aí a mão esquerda fica livre. Eu tive um monte de aluno aqui que aprendeu a fazer esse negócio aí. Então não me faça passar vergonha, cara. Aí depois que você já fez o beija-flor desse jeito, você pode variar a posição. Você pode, sei lá, tipo, fazer com as duas pernas esticadas, ou você pode esticar uma e dobrar a outra, ou você pode fazer com a mão na cabeça, ou você pode fazer com a mão no pé, sei lá, velho. Você vai fazer do jeito que você, tipo, acha mais massa. Mas é isso aí, velho. O tutorial de frizz fica por aqui, e eu já vou sair fora já porque eu tô morrendo de fome nessa parada. E aí